Obrigado. Bom, alguns avisos do pessoal que está assistindo, principalmente quem não está acostumado de jogar o chão 3, em caso de término do tempo, por favor não acusem a seta, apenas o jogador pode acusar. Quem estiver assistindo também pode ficar de pé, não precisa necessariamente ficar sentado na cadeira. Fiquem à vontade. Obrigado. Obrigado. Muito bem, boa sorte, jogador das pretas pode acionar o relógio. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.